Oi minha filha, seja bem vindo novamente a hora do seu Zé, desculpa também Oi pessoal, eu sou o Natal, eu sou o Henrique E hoje nós temos aqui mais um Rico vs Pobre especial de Natal Eu espero que vocês gostem, não levem esse vídeo a sério, é apenas uma brincadeira É apenas pra vocês se divertirem Vocês bateram 10 mil likes, que era a meta de likes do Rico vs Pobre 2 E a meta de hoje é qual Henrique? 20 mil likes, vocês conseguem Então gente, marca aí Clica no gostei aí pra dar 20 mil likes pra gente gravar o Rico vs Pobre 4 Já se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo E vamos pro vídeo Nossa, o que será que tá acontecendo? Nossa, os pais estão demorando muito Deixa eu ligar com a mamãe Oi mãe, hoje é Natal, por que vocês estão demorando tanto? Eu não acredito Não vai dar pra vir? O aeroporto tá interditado? Ah, tá bom E os presentes? Tá, eu posso abrir? Ah, então tá bom Eba, beijo, te amo, tchau Tem presente, vamos abrir comigo? Nossa, isso aqui é enorme Nossa, isso aqui é enorme O que será que tem aqui dentro? Nossa, minha mãe mandou dos Estados Unidos Não acredito Um galão Muitas colas E cola clear Muitas Colas Elmers E um kit de Elmers Que legal, Iba Deixa eu ver o que mais tem Uma passagem Eu não acredito Para a Disney E Um cartão de crédito Já sei, vou lá na lojinha do seu Zé Preciso comprar outras coisas Para fazer minha slime Fui Hoje é Natal Sua mãe pediu Não acredito que era Natal, pai O que minha mãe pediu? Sua mãe pediu para eu te entregar Esse daqui Uau, minha mãe me deu uma moeba Vem aqui depois, galera Esse aqui Se eu estou te dando Uau, 50 reais, pai Se quiser E esse aqui Essa meia Sua avó que pediu para te entregar De novo meia Todo Natal Para de reclamar É para ligar para ela e agradecer a meia O telefone fixo está lá de fora Vou guardar para devolver para ela ano que vem Todo ano ela me dá meia e cueca Uau, olha só a moeba que mamãe me deu Eu acho que foi o melhor presente Apesar que Ó, faz bolinha Apesar que O que eu vou fazer com 50 reais? Já sei Eu vou lá na loja do Tizé E vou comprar coisas para eu fazer slime Que aí eu vou ganhar de todos os meus amigos Próximo, por favor Na lojinha do Seu Zé Seu Zé, sou eu aqui de novo Eu vim comprar muita coisa aqui da sua lojinha hoje Porque eu ganhei um cartão de crédito da minha mãe de Natal Ó, minha filha Seja bem-vinda de novo na loja do Seu Zé E olha só quanta novidade temos aqui hoje Nossa, eu estou muito cansada desse Natal Ó, nós temos slimes prontas da Vloat E aí Opa, segura o 6-pack E aqui nós temos 5 slimes nesse pack muito legal e importado Temos kit da Elmas Que é a melhor cola para slime na minha opinião Que não faço Aqui temos também Slime Making Station Que é uma estação de vo... Ai, desconafia Tá difícil o remédio Temos colas também de glitter E olha só Essa é a surpresa Se você ganhar Você leva esse mega kit da Elmas pra casa Mas é 50 Ah, entendi Seu Zé Então eu vou querer esse pacote de 5 slimes Eu vou querer também o kit de puri slimes Porque a Elmas, minha mãe, me mandou muito Então por hoje vai ser só isso Tá bom, minha filha Aqui está a Glow Eu esqueci o resto Não era essa, Seu Zé É a de 5 Mas pode ser também Vou levar as duas Então leva logo Essas 3 Você é rica, você pode pagar Tá faltando o kit de puri Aqui que pegou esse kit de charme Chegou da China De Hong Kong Pode também, Seu Zé Kit da Elmas, você não quer? Esse eu ganhei da minha mãe Ela me mandou dos Estados Unidos Nossa Senhora Essa mãe sua que não para de viajar Não deixa eu vender E essa daqui da puri Unicórnio É essa mesmo que eu quero Esse pé aqui todo Aqui ó R$99,90 R$119,90 R$259,90 Aqui eu posso te fazer R$99,00 também Então é R$299,00 R$119,00 R$1229,00 E esse daqui Que é a estação Não tem como eu fazer mais barato Esse daqui eu tenho que fazer No preço mesmo Você pode Pode ser É R$399,90 E quanto deu tudo Seu Zé Seu Zé Quanto que deu tudo Não sei Tem que fazer a conta de novo Dois mil anos depois Minha filha Deu dos R$976,80 Seu Zé E o desconto O desconto O desconto é um brinde Se você rodar e cair Se você leva Se cair não Tchau, tchau Até a próxima compra Seu Zé Seu Zé Pode passar então pra mim Por favor Aqui está Seu Zé Muito obrigada Agora você pode rodar Ah, eba Então tá bom Seu Zé 3, 2, 1 Ai, tomara Não Tô triste Tô triste Não tô feliz Você perdeu a vez Tudo bem Eu tenho as minhas coisas Pra fazer Isso Feliz Natal Seu Zé Tchau Feliz Natal Assimua por favor Na lojinha do Seu Zé Seu Zé Tranquilidade Quer me matar Jesus Menino Olha só Que eu ganhei De Papai Noel Cinquentinha pra eu gastar Me fala aí os preços Que eu vou levar Tudo que o meu dinheiro der Que é isso? Com cinquenta reais? Hum Deixa eu pensar Hum Já sei Eu vou montar um kit Muito legal pra você Espera só um minuto Dois mil anos depois Aqui está menino Eu peguei tinta pra você De cinco reais Glitter de cinco reais Deu dez Um dez do ativador Essa cola é muito boa Apesar dela tá pouquinho Dá pra você fazer uma grande slime Misturada com essa daqui E ainda dá pra você levar Se você quiser Esse kit que tá apenas Por vinte reais Eu te faço tudo Cinquenta reais Só hoje Na loja Oi Cinquenta reais Nossa Seu Zé Que isso hein Tá cara hein Mais fácil comprar Nas casas Bahia Tá bom Vou levar tudo Pode embrulhar Que eu vou levar Tá Mas assim Que que essa roleta aí Me conta Que eu tô gastando Cinquentão hein Eu preciso saber O que que é essa roleta Essa roleta É do kit aqui Da caixa Olha só Já viu né Não pode pôr não É apenas pra quem Gasta quinhentos reais São dez Quê Quinhentos reais Nossa senhora Seu Zé Você quase me matou Do coração Não É papai noel Não 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 tem nada De papai noel Você é muito pitona Rapaz Hoje é natal O senhor tem que fazer Uma boa ação Até agora O senhor não fez Boação nenhuma Então o senhor Vai deixar eu rodar A chance é muito pouca De eu ganhar Seu Zé Eu não tenho muita sorte Tá bom Eu vou deixar você rodar Porque eu sei que você Não vai ganhar Tá bom Obrigado Agora eu tô muito feliz Que você vai deixar eu rodar E eu vou ganhar Eu vou rodar com a barbatana Vai Here comes the money Money, money Não ganhei 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 Como assim você ganhou Menino Além de pitona É sortudo Pode levar tudo Que eu coloco tudo Nesse kit E só me dá minha frente Porque eu fiquei no prejuízo E feliz papai noel Por você Tá bom Muito obrigado Seu Zé Eu não acredito que eu ganhei Eu tô muito feliz Uhum Vou levar tudo pra cá Ih, tá até caindo Uhum Gente Seu Zé acorda Esse foi o vídeo de hoje Despede Gente Foi um prazer participar De um vídeo novamente Espero que vocês tenham gostado Quem quer ver mais o Tio Zé Aqui em outros vídeos Em outros desafios Deixa o like Em outros likes Chega na 20 mil likes Seu Zé vai gravar em Slime também Você grava desafio comigo Seu Zé Gravo Eu duvido que ela vai Seu Zé Seu Zé Então é isso Já clica no poste Já se inscreve no canal Um beijo 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 Um beijo